de um pastor ou alguém que tenha conhecimento teológico para interagir online, até mesmo durante o culto. Por exemplo, o Caio está botando aqui as perguntas para a gente, mas isso podia estar acontecendo lá na igreja, durante a pregação. O pastor falou isso, não entendi. E a pessoa que tem conhecimento teológico, é isso, isso, isso. Então você, além de estar ouvindo ali, você tem um esclarecimento, você vai sair com conhecimento bíblico, mas substancial. Mas não chegamos nesse ponto ainda não. Entendi, entendi. Não, mas assim, em resumo da ópera, hoje vocês já se adaptaram a um ponto que consegue juntar, unir as duas coisas. Então quem vai presencialmente é super bem acolhido, consegue participar direitinho, e quem está em casa também consegue participar. Já, já tem. Eu acho que sempre pode melhorar, e é para isso que eu estou trabalhando. Mas ainda não chegou aonde eu gostaria. Mas o Caio sabe que lá na igreja, sempre quando a gente alcança uma etapa, eu dobro a meta, como dizia o ex-presidente, não vamos botar meta, quando alcançar a gente dobra. Sim, eu estava esperando esse momento. Não, e tanto é que hoje vocês tenham galera de fora que participa também, né? Isso. Quando eu falo assim, de fora não é fora do DF, fora do país que congrega com vocês, né? Isso, que acompanha a gente, exatamente. E são membros da igreja. A gente mudou o estatuto para acolher essa nova forma que é a membresia virtual. E até nome, membresia virtual. É, aqueles que estão ali, né? E aqueles que estão online. E esse, engraçado que geralmente as pessoas são tendentes a pensar assim, não, se a pessoa não mora aqui, ela não vai acompanhar. E não é verdade. Os que estão fora estão acompanhando todos os cultos. Aquele que está na segunda-feira no culto de oração online, na quarta-feira também no sistema híbrido, e acompanha a gravação no domingo. E às vezes manda mensagem para o Caio falando, o som não ficou bom. Quando é para mim, é só passar no dia. É, né? Olha, tem mais uma pergunta aqui. Como foi receber essa notícia do metaverso aí? Metaverso é ótimo. Metaverso é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para chegar nas igrejas. Qual a proposta do metaverso? Para geral, para as empresas, é que você consiga ter uma vida, como você tem aqui, no ambiente virtual, no ciberespaço. Isso ainda não está consolidado. Isso começa... O conceito de metaverso, assim como o conceito de ciberespaço, ciberespaço formado em 1982, num livro de ficção. Então, o conceito de metaverso foi também formado num livro de ficção. Chama Snow Crash. E ele traz esse conceito de que você vai poder desenvolver as suas funções de trabalho, de vida aqui, de compra, de negócios, de aprendizado, tanto fisicamente, presencialmente, como no ambiente virtual. Ainda não está 100% desenvolvido. A gente ainda está engatinhando nesse processo, mas mesmo assim é muito caro. Muito caro. Um terreno de 500 metros... Você tem o mercado imobiliário, para você ter uma estrutura no metaverso, você tem que comprar um terreno como é no mundo físico, para juntar dinheiro, para adquirir material e construir aquilo que você quer no metaverso. Então, é mais ou menos a mesma reprodução. Mas, para você ter uma noção, chegou a ser vendido um terreno de 560 metros quadrados, quadrados entre aspas, chegou a ser vendido a 2,4 milhões de dólares. É muito dinheiro, até para as igrejas grandes. Porque tudo no metaverso é movimentado por criptomoeda. E a criptomoeda está cara para caramba. Eu acho que é um caminho muito bacana de ser alcançado. A gente vai ter que ter muito cuidado em como operacionalizar isso, para não ficar aquela coisa, você gastou um dinheirão para investir, para criar um ambiente no metaverso, onde vai ficar passando filminho. Porque se é para você ficar vendo filminho, você vai acessar por outros caminhos. Então, precisa de todo esse cuidado aí, até chegar lá. Pode ser que lá na frente isso se torne mais viável e pode ser que seja um bom caminho de evangelização. Por quê? Tanto no metaverso, quanto no cyberspaço, nas redes sociais, considere o seguinte. Se não tivesse sendo transmitida essa nossa conversa, acabou aqui, ia ficar guardado o que a gente conversou para mim, para você e para o Kai. Hoje, essa conversa vai ficar nas redes sociais para sempre. Tem um pastor amigo meu, que recebeu agora, nesse período de crise, uma senhora na igreja dele, e falou assim, pastor, eu estou procurando, porque eu ouvi uma pregação, de 2005, a pregação, de um pastor lá do Recife, e eu aceitei a Jesus com a pregação dele, que ela assistiu gravada, e no final ele falou, se você tomou a sua decisão ao lado de Cristo, procure a igreja batista, aí ela foi procurar a igreja batista. Olha, a gravação em 2005, a gente está em 2022, né, então, o que ficar na internet, fica. E isso é outro cuidado que a gente precisa ter, quando a gente prega colocando na rede social, porque o que eu falar, vai ficar para sempre. E isso é outro cuidado.